Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho mais pra quem é, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos, segue a gente lá no Instagram Estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá Já chega deixando o seu like marotasse pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Bom galera, tem bastante notícia pra trazer pra vocês nesse girão Então deixa o like aí no começo do vídeo, que é bastante importante Bom, falando um pouco do time titular que deve enfrentar o Botafogo no próximo domingo, às 11 horas da manhã Pra já ir se acostumando com a questão dos horários O Vasco vem treinando na parte da manhã O Vasco joga contra o Botafogo no próximo domingo, 11h05 da manhã E estreia na Série B Se o sábado da semana que vem é a outra, daqui a 15 dias O Vasco vai estrear num domingo às 11 horas da manhã Então o Vasco tá se adaptando já ao horário O Hernando e o Léo Jabá, que não foram relacionados para os últimos jogos Eles vão para a partida normalmente A tendência é que o Hernando faça a dupla de zaga titular do Vasco Ao lado de Leandro Castan O Léo Jabá já fica aquela dúvida, falei pra vocês A tendência é que comece Morato aberto e Marquinhos Gabriel armando E o Léo Jabá fique no banco de reservas Mas não se surpreenda se ele ganha titularidade Ou Marquinhos Gabriel, ou Morato também, percam as suas posições Beleza? Dá uma breve pincelada aqui O atacante Tales Magno já vem treinando normalmente com bola Com o restante dos companheiros Mas não deve jogar as finais da Taça Rio Deve ser preparado com calma E começar a jogar no início das primeiras rodadas da Série B Quem acompanhou o vídeo ontem na Vasco TV Viu que o jogador participou da atividade Tem lance ele brincando com a bola Tem ele já finalizando em gol Então ele já está recuperado da sua artroscopia do joelho Agora ganha condicionamento físico, ritmo de jogo e etc Tomara que o Tales Magno sem aquela pressão mais De ser uma das referências do time Aquela coisa do tem que, tem que, tem que vender Pode ser que ele entre aos poucos com o time de novo Como se fosse um reset pro ano de 2019 Quando o Vanderlei Luxemburgo chama ele Ele começa a entrar no segundo tempo E vira uma grande promessa Vamos torcer pro Tales recuperar a carreira Porque o Vasco vai ganhar um ótimo jogador E claro também, pensando nas finanças Ele pode ser uma ótima venda para os cofres do Vasco Bom, aproveitando, falando aí em joia da base Em venda O volante Douglas Luiz Foi novamente convocado pela Seleção Brasileira E está na lista de relacionados aí Do Tite O Vasco, inclusive, lá no seu Instagram Parabenizou o DG pela sua convocação Inclusive lembrou a você, torcedor do Vasco Que ele é um dos ativos que encontra Dentro da carteira da Vasco Token Que é aquele projeto onde você compra tokens do Vasco E quando esses jogadores são negociados e vendidos Você ganha um percentual dessas transações Beleza? Vamos falar um pouquinho agora do time Sub-20 Lembrar pra vocês Às 19 horas da noite O Vasco faz o jogo de ida Contra o Internacional de Porto Alegre Em São Januário A partida terá a transmissão do Sport TV E a estreia do Vasco no Campeonato Carioca Na Taça Guanabara Ocorrerá na próxima terça-feira Às 10 horas da manhã O Vasco enfrenta o Boa Vista Vamos torcer pro Vascão E muito bem E novamente Ser campeão carioca O Vasco é o atual campeão carioca E é o atual campeão da Copa do Brasil Bom, vamos falar um pouquinho de Germancano Hoje encerrou o leilão das camisas e das peças que ele utilizou Quando ele marcou o 29º gol com a camisa do Vasco Eu informei pra vocês que ele vai doar Todo o valor arrecadado De cestas básicas para a comunidade do Tuiuti O Germancano fez uma publicação no seu Twitter E eu vou ler pra vocês O leilão dos meus itens chegou ao fim Ontem e gostaria de agradecer todos que participaram Em breve, vamos fazer a entrega das cestas básicas Na comunidade do Tuiuti Muito feliz por ajudar a quem precisa Bom, galera, vamos falar brevemente agora do volante Romulo O jogador estreou contra o Madureira Partida de ida da semifinal da Taça Rio O Vasco jogou já o jogo de volta Se classificou a final da competição contra o Botafogo E o jogador ficou fora dessa segunda partida Ele informou via sua assessoria De que não foi nada demais, foi uma leve fisgada Não chegou a ter uma lesão Ele estaria voltando aos gramados em breve Bom, segundo o companheiro Lucas Pedrosa A participação do Romulo na partida contra o Botafogo Ainda é incerta O jogador tá tomando um cuidado maior Após essa fisgada que ele teve Na partida de ida contra o Madureira Caso o Romulo seja relacionado e vá para a partida De qualquer forma, titular ele não será Caso ele entre, deve ser apenas no segundo tempo Beleza? Qualquer novidade sobre a situação do Romulo Eu trago pra vocês aqui no canal Bom, galera, eu vou trazer mais dois trechinhos Da entrevista do Leandro Castão O podcast GE Onde ele fala de dois temas importantes Ele compara o que ele vem vivendo no Vasco agora A partir do mês de fevereiro Onde chegou o Alexandre Pássaro E teve a troca da diretoria do Vasco Saiu o Alexandre Campelo E entrou o Jorge Salgado O que mudou? As coisas melhoraram? As coisas pioraram? Bom, eu vou deixar com vocês a palavra do nosso capitão Confere aí Ano passado a gente chegou no fundo do poço E não tem como ficar parecido com o que a gente viveu Eu acho que hoje Hoje, assim Uma coisa que eu posso falar pra você Castan, qual a diferença que você vê? Vai ter gente que vai ficar puta comigo Desculpa a palavra Mas eu vou falar a verdade A diferença que eu vejo hoje Do ano passado É que hoje a gente sente que tem comando Tem alguém que manda E eu acho que isso é importante Porque esse alguém que manda Não pode ser o capitão do time Eu tenho que responder pra alguém Agora, pra alguém mandar Num clube de futebol Ou numa empresa Tem que ter credibilidade Se você fala uma coisa uma vez Não acontece Se você fala uma coisa outra vez Não acontece Você não tem mais como Comandar uma situação Você não tem mais como ser o chefe Eu acho hoje O que a gente vê hoje É que as coisas que estão sendo faladas Estão sendo cumpridas Isso faz você ter o comando de um clube Então acho que o que eu posso O que eu tenho vivido hoje é isso Entendeu? Então hoje eu sinto que o clube Tá num caminho certo Tá se reestruturando finalmente Porque eu sempre escuto isso Desde 2018 O clube tá se reestruturando Aqui, não sei o quê Então acho que Ano passado batemos no fundo do poço E eu vejo que E eu olho pra cima Vejo uma luz no fim do túnel E acho que Isso passa muito também Pelo dentro de campo Porque eu acho que Futebol você tem que ter Um entorno muito forte E tudo Mas dentro de campo Tem que estar o resultado Eu acho que o O cabo tá fazendo Um trabalho muito bom As ideias que ele tem colocado Pra gente Você vê que é um cara Que conhece de futebol Eu tinha acompanhado ele Porque ele trabalhou Com o meu irmão no CSA Então eu tinha mais ou menos Uma ideia De jogo dele Mas trabalhando com ele Hoje dá pra ver Que é um cara Que tem muita capacidade Muita qualidade E é um cara também Que tem experiência Na Série B Então ele tem passado Todo dia ele fala Com a gente isso Ele fala que vai ser difícil Que é um combate difícil Tem deixado todo mundo Assim Como fala assim Concentrado Pro desafio que a gente tem Que a gente vai ter Um ano muito difícil Mas se a gente Continuar trabalhando Como nós estamos trabalhando Tem tudo pra dar certo Bom galera E pra finalizar Ele falou também Sobre como tem sido Trabalhar com o Marcelo Cabo Vai elogiar demais O trabalho do treinador E durante essa explanação Ele inclusive Vai comparar um pouco O trabalho dele Das coisas que estão dando certo Com as coisas que davam errado No trabalho Do Ricardo Sapinto O Cabo Quando o Pássaro Me chamou lá Falando que Que eles contavam comigo Aí ele falou assim Eu vou te provar Que a gente conta com você Que eu vou chamar o treinador aqui E ele vai te falar isso também E aí ele me chamou na sala Eles falaram Que contavam comigo Não falou assim Pra mim Você vai ser o titular do time Isso não A gente conta com você Com a sua experiência Com a sua liderança Pro restante do campeonato E agora é contigo Tem que trabalhar Eu falei pra ele Não, mas é isso que eu quero saber mesmo Quero saber se vocês contam comigo O resto eu vou trabalhar muito Pra poder dar a volta por cima E é isso que eu tenho feito diariamente Trabalhado muito Muito E acho que você só trabalha muito Você consegue trabalhar muito Quando você tem pessoas de qualidade Do seu lado Pra te darem essa oportunidade de trabalhar E hoje eu acho que é Falando do carro Mas de toda a comissão que tá lá A gente tem trabalhado Com muita qualidade E você vê que o nosso time Tem muito mais perna Estamos correndo muito mais Do que a gente corria No ano passado E a questão de criar Eu acho que é Muito mérito do cabo isso Porque ele dá A tranquilidade Pra essa rapaziada Pra esses meninos Poderem Poderem jogar tranquilo Você vê que o PEC hoje tá em ascensão Tá jogando muito Um leque de muita qualidade E aí voltando Que você falou Comparando do ano passado Não tem como eu não falar Eu acho que Esse foi o principal erro Também do Sapinto Quando ele teve Eu falei Eu tô falando isso Porque eu falei pra ele Porque se eu não tivesse falado Acho que não seria Não seria legal falar isso Mas como eu falei pra ele Isso eu falei pra ele Nosso time não consegue jogar Porque você não dá confiança Pros meninos Você não conhece nosso time Você não dá confiança Falei peraí Você fica gritando Lá na beira do campo A gente olha pro A gente olha pro banco Você tá sempre gritando Desesperado A gente não consegue Ter confiança pra jogar E realmente Quando você não tem confiança Pra jogar Você não cria E foi o que aconteceu Nosso time era Chutão pra frente E não sabia jogar Ainda eu falei pra ele Eu falei Eu com 34 anos Não tô conseguindo jogar Não tenho confiança Imagina os meninos de 20 Então acho que Essa é a principal questão O Cabo dá muita confiança Pra esses meninos Ele fala que ele quer jogar Os treinamentos dele É bola no chão e joga Se errar não tem problema Joga, joga, joga Eu acho que isso tem mostrado Nos jogos Que nosso time Tá crescendo Esses meninos Que são O futuro do Vasco Tão crescendo também Então Tô muito feliz De estar participando Dessa reestruturação Bom, galerinha É isso Essas eram as informações Que eu tinha pra trazer pra vocês Nesses virão de notícias Logo mais O Diego chega com mais informações Chegou até que Dessa moral Deixa o like É muito importante E não esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Toda vez que vier vídeo novo Aqui no canal O YouTube vai te notificar E tu vai ficar muito bem Informado de tudo Que rola no Vasco 1, 2, 3 Foi o Tibolaço Tamo junto família E eu quero uma medica em volta A voz tamo junto Valeu Pui